No alto da serra um dia Uma alta cruz foi plantada Junto a capela fundada Pelos nossos ancestrais E de um chão cheio de vida Nasceu uma terra querida Cruzada dos trigás E de um chão cheio de vida Nasceu uma terra querida Cruzada dos trigás Quem bebe a água da fonte Carrega a cruz da paixão E seu fialo derradeiro Terá que ser nesse chão Quem bebe a água da fonte Carrega a cruz da paixão E seu fialo derradeiro Terá que ser nesse chão Cruzada da panelinha Bendita fonte encantada Quem bebe aqui faz morada Eu que em teu seio nasci Vou mergulhar em tuas águas Para afogar minhas mágoas Por estar longe de ti Vou mergulhar em tuas águas Para afogar minhas mágoas Para afogar minhas mágoas Por estar longe de ti Quem bebe a água da fonte Quem bebe a água da fonte Carrega a cruz da paixão E seu fialo derradeiro Terá que ser nesse chão Quem bebe a água da fonte Carrega a cruz da paixão E seu fialo derradeiro Terá que ser nesse chão Carrega a cruz da paixão A minha infância galdéria Entre teus campos dourados Em meio a bois e arados Que tristeza já passou Hoje as picadas no mato São corredores de asfalto Que o progresso te legou Hoje as picadas no mato São corredores de asfalto Que o progresso te legou Quem bebe a água da fonte Carrega a cruz da paixão E seu fialo derradeiro Terá que ser nesse chão E seu fialo derradeiro Terá que ser nesse chão E seu fialo derradeiro E seu fialo derradeiro Terá que ser nesse chão ... ...